Evangelho Aleluia Fica em meu amor, assim falo, Senhor Que em mim permanece, no qual permaneço Esse dará muito fruto Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador Que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Hoje nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima Padroeira da América Latina Então pedimos que hoje ela possa interceder por nós Para que haja paz não só na América Latina Mas no mundo inteiro Então Santa Rosa que nasceu no Peru No ano de 1586 Século XVI Ela era da ordem terceira dominicana Então uma religiosa E Santa Rosa ela vai destacar-se Principalmente pelas suas obras de caridade Então Santa Rosa de Lima Tinha um carinho muito grande Para com os índios E para com os negros E toda a vida de Santa Rosa de Lima Tem muito a nos ensinar Uma vida de austera penitência E muita oração Então Santa Rosa de Lima Nos ensina a unirmos A vida ativa A vida contemplativa Então na festa de Santa Rosa de Lima Ouvimos os textos sagrados Na primeira leitura da carta de São Paulo Aos Coríntios Aonde Paulo nos ensina A buscarmos a verdadeira glória A verdadeira glória É a glória que é dada a Deus Porque tudo provém de Deus Então por isso Em todas as nossas ações Nós devemos também glorificar o nosso Deus Por isso Paulo nos exorta A buscarmos a verdadeira glória Ou seja Gloriar-se no Senhor E quando nós buscamos a nossa própria glória É daí que vem a origem da vanglória Então a vanglória é a falsa glória Muitas vezes é contar vantagem Diante dos outros Sendo que tudo que somos e temos Provém de Deus Então a verdadeira glória É quando nós buscamos Gloriarmos no Senhor E ao mesmo tempo aqui Paulo vai falar Naquele amor ciumento Semelhante ao amor de Deus Que ele tinha por esta comunidade de Corinto Por quê? Foi ele mesmo que despousou Ou seja, foi ele mesmo que apresentou O Senhor Jesus àquela comunidade Então ele vai ter um carinho especial Ou seja, porque ele evangelizou Ele tornou aquele pai espiritual daquela comunidade Depois em resposta a esta leitura Cantamos o Salmo 148 Então aqui o salmista nos ensina Vós jovens, vós moças e rapazes Nós podemos até louvar todos o nome do Senhor E nesse louvar todos aqui Inclui também os anciãos, os adultos Todos nós somos chamados a louvarmos o Senhor Então o Senhor Aqui o salmista nos convida Louvai o Senhor nos altos céus Louvai-o no excelso firmamento Louvai-o anjos seus Todos louvai-o Louvai-o legiões celestiais Então somos chamados a louvarmos o nosso Deus No evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Narrado por São Mateus São Mateus então aqui Apresenta o Senhor Jesus Comparando o reino dos céus Como aquele tesouro escondido E ao mesmo tempo aquela pérola preciosa De grande valor Então quem encontra Tanto o tesouro escondido Como a pérola preciosa É aquele que encontrou Jesus Quem encontrou Jesus Encontrou a riqueza da sua vida E a partir do encontro de Jesus É que nós vamos compreender O verdadeiro sentido do reino de Deus Encontrar com Cristo Se faz necessário para nós Porque é a partir do nosso encontro com Cristo É que nós vamos tendo a nossa vida transformada Às vezes nós achamos que a nossa vida já está boa Quanto mais nós encontrarmos com Cristo Mais iluminados nós seremos E é a partir do encontro com Cristo É que nós vamos aurir toda a força Para nós enfrentarmos as dificuldades no dia a dia Nós vivemos no mundo E no mundo nós enfrentamos muitas instabilidades Hoje nós estamos aqui De modo especial Às segundas-feiras nós rezamos pelos falecidos E quando nós perdemos alguém querido Nós experimentamos esta instabilidade ainda maior Parece que nós ficamos sem chão Então às vezes nós chegamos até a pensar O que vai ser da minha vida de agora em diante Então se nós encontrarmos com Cristo Na dor da perda dos nossos entes queridos Estamos aqui participando desta Eucaristia E encontrando com Jesus Eucaristico É onde nós vamos aurir toda a riqueza Toda a preciosidade Para nós enfrentarmos as dificuldades Das doenças Do desemprego Da perda dos entes queridos Então na vida de Santa Rosa de Lima Foi assim A partir do seu encontro com Cristo Tendo a sua vida iluminada por Cristo Rosa de Lima então Ela passa a dedicar-se A aqueles que na sociedade não tinha voz e nem vez E vai levar uma vida austera De penitência, de oração Então nós vivemos tempos difíceis Onde nós queremos vitórias Onde nós queremos cura Onde nós queremos libertação Mas nem sempre nós queremos ter Uma vida de oração O quanto às vezes é difícil para nós Criarmos o hábito De termos uma vida de oração Às vezes a gente acorda Preocupado com a nossa agenda O trabalho Então a gente mal para Para rezar um salmo Mal para para rezar Às vezes uma dezena do texto Eu não digo nem um texto Porque às vezes a pessoa não tem tempo Mas muitos Na sua vida Na sua vida instável Ainda encontram um pequeno momento Para estar unido a Cristo na oração Então nós devemos A exemplo de Santa Rosa de Lima Buscamos intercalar na nossa vida O trabalho e a oração O trabalho dignifica o homem Mas é muito importante Nós nos encontrarmos com Cristo Porque é a partir do encontro com Cristo Que nós haveremos de aurir Toda a força necessária Para trabalharmos Assim seja Tchau Tchau Tchau